O Gabriel tá aqui no chat, ele falou o foda é um moleque ganhar dois contos no trampo suado e depois ver um traficante ganhando 10 mil numa semana. Deve ser bem foda também, só que a pessoa que tem educação financeira ela sabe que o traficante vai ganhar numa janela de tempo assim e depois vai pra vala. Lendo alguns comentários que estão mandando aqui eu vejo que primeiro tem algum, ainda existe algum grau de vitimismo e só tô fazendo uma leitura do que tá acontecendo aqui e também tem algum grau de criar dificuldade mas se você tem educação financeira, cara eu tenho um simulador que é grátis simulador.pitchmoney.com.br você consegue ver onde você vai chegar de acordo com a situação que você tá ou onde você quer, o que você tem que fazer pra chegar justamente pra você não cair nessa de ah, eu quero ser um traficante ganhando 10 pau numa semana tá bom, mas você vai ganhar durante 3 semanas depois você vai dar uma falecida.